11 horas 31 minutos na capital amazonense seja muito bem-vindo a mais um bloco do agora o programa da comunidade que também é o programa do rei da selva combate 4 solta a vinheta e diretor e nós estamos recebendo aqui um dos lutadores que é o jefferson santos amazonense já que ele vai lutar e contra um outro atleta de outro estado tudo bom jefferson tudo sim como é que está a preparação graças a deus está num ritmo bom agora é só o maitai em é isso aí meu professor é o edson peninho zezinho um beijo para o zezinho tinha que mandar um beijo diretor e graças a deus meus três estão bem tão bem também não tem muita e treino maitai treino na sd system treino o talívio no mestre totonho na ct bruncila treino judici com o meu professor de o professor juarez eu treino só mais as três artes marciais aí companhia moitai ok vamos ver como é que está a preparação do jefferson aqui na tela acho que a minha luta não passa do primeiro round eu vou botar para lacotear mas se dependendo da luta se eu tiver puxando finaliza também tanto faz o meu chão a minha trocação é ótimo o rei da selva atualmente pra mim está sendo o melhor evento do estado amazonas está vindo com grandes lutas evento da mídia muito atleta sendo ótimo a minha primeira edição eu tinha três lutas no caso hoje eu tô com a minha décima terceira já então meu nível já melhorou muito já de tédio de cinturão do evento vai ser mais uma luta boa eu creio eu e que seja a vontade de deus as duas primeiras edições eu lutei eu ganhei o prêmio de melhor luta da noite e uma foi uma até considerada a melhor luta do ano de manaus no amazonas então vamos ver aí o que eu faço de novo né tá dar esse show de novo minha torcida como sempre é em peso vai em peso que normalmente eu sempre tô show então vamos que vamos e meu adversário se ele não tiver preparado com certeza vai ser do primeiro round seja que deus quiser o público pode esperar show porque o jeffson garoto que gosta de sair na porrada é um strike meu por natureza ele gosta de ser na porrada o forte dele é a trocação também tem um chão bom mas ele vem para dar show todo mundo sabe aqui em manausca o jeffson quando entra para lutar ele entra para dar show não gosta de amarrar a luta então tudo pode se dar bem ele fez um campeão agora no rio de janeiro eu tô com a equipe réu uma equipe boa lá do rio também tem muitos atleta no óbvio no chocô e ele veio para dar show eles vêm preparado e vêm para dar show é muita luta agora vocês só treinam a luta mesmo você faz algum outro trabalho de musculação para fortalecer aí os golpes como é que funciona seu treino não só só treino no dia tipo mas treinar seis e meia da manhã fazendo funcional na online o meu amigo vai até o lugar também uma célula meida a lutar o evento meu preparador físico e o resto do dia só treinar eu não trabalho só treino a categoria que você vai lutar categoria leve 70 quilos como é que tá o peso até agora tá tá bem tá falando um pouco cinco quilos foi bater o peso também graças a deus eu que baixo de 83 84 75 já tá tá bom vai dar pra perder já graças a deus tô bem ainda tô bem agora o jeffson santos vai lutar com o competidor que vem lá de roraima e quem vai dar vai contar um pouco sobre o esdo brasil é o amaral amaral é contigo tá certo marcelas mas 11 horas e 35 minutos é importante a gente lembrar pra você que tá nos assistindo que este este combate do rei da selva edição de número 4 é um combate entre os estados é um desafio entre os estados como bem falou a marcia lasmar o desafiante ao eze brasil representando o estado de roraima essa luta está muito bem cotada já está aqui comigo o sammy dias também abri para mostrar o sammy esse aqui não é o é de não meu amigo você quer o sammy da alguém o sammy dias da organização do evento só não te dar logo bom dia seja bem vindo ao programa agora queria que você acompanhasse junto comigo esse perfil de mais esse lutador que vem de roraima na sua opinião vai ser um bom combate bom dia amaral bom dia elas mais bom dia todos então é a gente da produção do evento do rei da selva a gente tenta selecionar todos os atletas para colocar um carro de bom para o público né então o jefferson também é um dos atletas que vem produzido aqui no amazonas que está em destaque assim como é isso também que vem de roraima defendendo também a cidade dele está dele de boa vista também para que faça um bom confronto aqui com jefferson também a gente tenta procurar duas dois lutadores que tenha quase o mesmo nível para poder dar uma luta boa e eu creio que os dois vão dar show vai sair um de lá um dos melhores da região norte aí também muito bem para você conhecer um pouquinho mais do perfil do ése o brasil que vem lá de roraima do extremo norte do país lá do lavrado roraimense aqui na tela vamos acompanhar quero agradecer pelo esse grande convite participar desse grande evento rei da selva que é um dos maiores eventos região norte e uma grande oportunidade para tentar sugerir o meu abraço dele é isso e dizer para o meu amigo jefferson que estou preparado para a guerra posso falar uma coisa o jefferson estava rindo ali doutor mostra o jefferson a paz é o caboclo é macuxi de lá para dizer que vem rápido que tu me diz daí eu tô preparado e já não é a primeira vez que eu defendo o meu estado minha cidade e estou acostumado a pegar pedreira aí atualmente eu acho que eu sou o segundo talvez é o primeiro melhor do amazonas na categoria então vamos que vamos qualquer um tá bom só meu gosto de ver esses combates porque demanda um pouco mais de responsabilidade né não está só defendendo a equipe a academia está defendendo o estado está segurando a bandeira é como nós falamos aqui no início é o rei da selva hoje ele tenta selecionar os atletas que estão de ponta dentro da nossa cidade e trazer os atletas de fora para mostrar o nível do nosso estado da nossa cidade que tem muitos atletas precisando na verdade de ajuda por fora também para eles e o rei da selva está fazendo isso trazendo os caras de fora para mostrar o que nós temos de bom aqui dentro da nossa cidade do nosso estado também agora me fala uma coisa está falando aqui nos bastidores quem estava em casa claro não acompanhou mas acompanha agora está acabando o ingresso é é galera seguinte ó o local vai ser na quadra de escola de samba da aparecida é um local pequeno tá a demanda do pessoal pedindo querendo correndo atrás de ingressos está grande então corra logo atrás do seu porque são ingressos limitados tá para depois não ficar dizendo que a gente fechou as portas tá tem uma demanda então praticamente corra meu amigo as pessoas corra vai na siga siga o conselho do sammy dias porque não é não é brincadeira não quais são os locais de vendas lembra que nós temos a amazônia esporte na constantino neri né tem na asia fashion do amazonas shopping e na cachoeirinha na castelo branco na academia sd system barra cheque mais alguns ingressos ainda estão à venda alguns bacana são 11 horas e 39 minutos você está em casa esse é o rei da selva combate número 4 você conheceu mais dois lutadores e esse é o desafio interestadual marcelo asmar amara o interestadual é a gente tem que todo a gente vai torcer pela amazônia não tá na casa vai torcer pelo amazonas tomara que tudo dê certo aí tomara que o jefferson encare aí e deixou como ele sempre disse né amara exatamente são 11 e 39 rei da selva edição de número 4 é um grande combate que você acompanha tá aí o card pra você acompanhar na tela do agora com exclusividade é dia 29 meu amigo na quadra da aparecida é sábado 11 40 o programa agora volta instantes até já